Olá, bem-vindos. Vamos então falar um pouco sobre o mês de Fevereiro, próximo que era que é o quarto segundo de dia, o signo de Lula, e que começa o mês debaixo de uma influência muito forte. Em janeiro, Bênus deixou o seu movimento rotulado dentro de Capricórnio e passou ao movimento direto, o que para todos nós traz aos assuntos de Bênus, às questões materiais e também dos relacionamentos, um avanço considerável que não estava acessível neste período anterior. Então, no dia 1, Bênus vai estar conjunta a Plutão no signo de Capricórnio que é o signo oposto e complementar a Caranguejo. Esta conjunção traz a Bênus uma energia extra, um suplemento bombástico de energia e vai movimentar assuntos como, no caso de Caranguejo, assuntos de família, assuntos relacionados com amigos, com parcerias com amigos, com projetos em comum. Tudo isto vai estar bastante intenso. As parcerias vão estar, quer familiares, quer românticas, quer de amizade, vão estar, vão começar o mês com uma tónica muito particular. E principalmente porque o mês também começa com o sol, a transitar a vossa casa 8, que é a casa da intimidade, a casa da partilha, a casa dos Bênus através dos outros, daquilo que partilhamos com os outros, traz aqui, eu diria, traz este posicionamento de Bênus, uma intensidade, uma compulsão quase para resolver assuntos. Há aqui algo que pode ser relevante, que é, tendo em conta que no dia 6, Mercúrio vai entrar em movimento retrógrado. E já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, no dia 13, ele estará então em movimento retrógrado na vossa casa. O 8 seria então, talvez adequado para esta época, retomarem assuntos relacionados com partilhas, com os bens que partilham com os outros. se tem assuntos que ficaram por resolver esta então de 13 a 28, sendo que Mercúrio vai estar retrógrado de 6 a 28, mas particularmente útil para resolver estes assuntos de passado de 13 a 28 será bastante adequado. Ainda antes de falar muito curioso em especial, queria dizer que no dia 10, a Lua estará em Caranguejo. É um dia, portanto, em que a possibilidade de se virem muito confortáveis é maior. A Lua em Caranguejo está na sua casa, está, portanto, a favorecer os vossos propósitos, o alimentar das vossas necessidades, especialmente as necessidades emocionais, não deixam de aproveitar este dia. E depois, no dia 18, o Sol aproxima-se da casa 9, sempre que depois entra no signo de peixe, e esta ligação entre o Sol, no signo de água, no terceiro signo de água, que é peixe, com o Sol, no signo de água, que é Caranguejo, é um aspecto bastante favorável e que traz alguma sensação de conforto. É como se a energia fosse mais compatível, é como se se sentissem mais em casa no dia 24. Por falar em posicionamentos da Lua, a Lua estará em Capricórnio e aqui a sensação é um bocadinho diferente. É como se precisássemos dar mais atenção aos outros, uma vez que Capricórnio, no caso de Caranguejo, está relacionado com os outros, com a casa dos relacionamentos. Muito bem, então, vamos falar um bocadinho do Mercúrio Retrógrado, o que é que ele significa, que advertências há e de que forma podemos usar melhor esta energia, no geral, sendo que então para Caranguejo está mais relacionada com assuntos da casa 8, com assuntos de partilha, com assuntos de intimidade. Assuntos que, aqui, isto é importante, o que é favorável quando o Mercúrio está retrógrado, e porque o Mercúrio rege a mente, rege a comunicação, rege as deslocações, é revisitar, digamos assim, o passado. Não, não é aconselhável dar início a novos projetos, a novas parcerias. Dar, por exemplo, neste caso, se o assunto das partilhas não teve início no passado, então esta também não é época adequada, 6 a 28, mas se foi um assunto a que já acedeu início, que por algum motivo ficou estagnado, então sim. É, portanto, uma época favorável a retomar assuntos do passado. É uma época favorável para encontrar coisas que já não se sabiam onde estavam. É uma época favorável para encontrar soluções para problemas antigos. É uma época favorável para organizarem os álbuns de família, para fazerem, encontrarem pessoas do vosso passado que ao mundo não tinham contato, e assuntos que precisam de redobrar a atenção. Tudo quanto diga respeito à comunicação e deslocação. Se vão viajar, preparem-se para imprevistos, preparem-se para inesperados. Positivos ou negativos vai perder muito, mas preparem-se. Aceitem essa possibilidade à partida. Façam plano de viagem o mais, investiguem o melhor possível. Levem mapas, ainda que às vezes em pequenas viagens, por exemplo, não é a altura para fazer uma viagem confiando apenas no GPS, porque os assuntos da comunicação podem estar confusos. Pode não haver ligação à internet. Enfim, façam os possíveis para que tudo quanto diz respeito à comunicação, a formas de comunicar, tenha o dobro da vossa atenção para que não haja enganos. Poder guardar, fazer backup da informação é também bastante indicado para esta altura, antes do dia 6, tem até o dia 5 para fazer, fazer backup das agendas telefónicas, fazer backup do computador, e, depois, terem muito cuidado com a comunicação para onde enviam, se enviam corretamente. Enfim, verificar é uma das palavras-chave para este período e, de alguma forma, atenua bastante qualquer mal entendido, qualquer confusão. E, pronto, e depois é não levar muito a sério coisas que possam ouvir ou ler, porque pode acontecer que não sejam verdade, pode ser que não sejam absolutamente verdade, portanto, não tomem decisões precipitadas baseadas naquilo que ouvem ou lêem, e tomem isso em consideração e, com certeza, que conseguirão evitar possibilidades menos agravadas. e, de resto, tenho, obrigada por estarem entre estados ali, tenho um bom mês de fevereiro, quando conheço em março. Obrigada e até já. Obrigada. 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 Obrigada.